Hello, povo! Como vocês estão? Aqui é a Raquel Rodrigues, aqui é o meu canal. Né, gente? Que vozinha chata, né, que eu fiz? Agora que eu não espero. Gente, e tal, né? Vou tentar gravar um vídeo pra vocês agora. Eu fazendo janta. Minha panela já está no fogo. Eu vim ter de pegar o tripé pra... Vídeo de última hora. Vou fazer o meu arroz agora. Gente, desde o fogão tem gordura. Eu não vou pegar o tripé. A Raquel já está chegando. Né, Raquel? Eu vou pôr, gente, já pôs aí com o ceirinho. Usa gordura. Vou pôr aqui agora o arroz. Vou pôr pouco hoje, porque o povo aqui em casa não está comendo. Pus o arroz. Agora é só mexer mesmo. Devorar. A Raquel está fazendo esse barulho todo, viu, gente? Não é o arroz. Não é o barulho aí, então... É, tá assim mesmo. É, vou pôr sal agora. Só não, né, gente? Vou pôr o tempero. É, mano, a gente fala. Esse tempero aqui, ó, parece que eu tô pôndo muito pra ter salado, mas não vai ficar salado. É porque ele é bem fraco, entendeu? Não mexe. E depois eu acabo a mão aqui cobrindo, tá um claridão aqui. E pode mexer bastante. E depois, quando eu me cortei, é só pôr água. Olha a situação que o Javi se encontrou, ó. Vou ter dobrado a manga da calça dele. Gente, então, já pus água no arroz. Já pus água no arroz. Agora é só tampar. Já vou adiantar, né, as coisas de uma vez. Eu queria amassar um angu. Não muito, mas eu vou amassar um tiquinho de angu agora. Pra na hora que der o horário eu vou dar... Porque hoje eu vou pra igreja, entendeu? Aí eu vou adiantar tudo agora. Não, mas eu tô pra adiantar muito cedo. Gente, quem tem menino pequeno, gente, tem que sair, tem que adiantar os tempos tudo agora. Pro angu, gente, ó, eu já ponho a panela. Já ponho a água, a quantidade certa de água que eu quero. Vai ser uma quantidade razoável. Tá bom? Tá aí, tá ótimo. Antes da água esquentar, eu já vou com o fubá e já ponho. Porque senão vai ficar grosso. Aquele grosso, sabe? Aquele estranho. É isso. O fubá que eu uso é esse aqui, ó. Gente, já coloquei o fubá. Fiquei... Não pude deixar a água esquentar. E ele ficou assim, ó. Deixa eu ligar o flash. Antes de mudar de efeito, gente. O fubá tá assim, ó. Aí eu vou mexendo ele. Daqui a pouco, deixa eu passar o arroz. Senão, na hora, ele vai derrubar. Aí, daqui a pouco, o feijão já vai... Feijão? O angu já vai cozinhar, entendeu? Aí, é a hora de eu mexer ele assim, sem parar. Mas, por enquanto, agora eu posso deixar ele de boa. Gente, aqui no angu, vocês podem perceber que ele já tá começando a engrossar. Aí eu começo a jogar mais um pouquinho de água. E... Mexo ele de novo. Pela cor, que não tá parecendo o angu, não, mas... Mas é o angu, que tá parecendo que é jiquinha. Eu vou mexendo pra ele não engrossar, pra não virar aquela pelota de... Sabe? Enquanto isso, o arroz tá ali e segue firme forte. Ravi também segue ali de boa. Aí, ó. O angu tá ficando do jeito que eu quero, ó. E aí, eu vou mexendo nele, mexendo até... Se vocês soubessem, gente, o desespero que eu tô aqui pra fazer a janta. Vocês iriam rir da minha cara? O meu angu tá pulando, gente. Tô com medo de pular em Ravi. Meu Deus. Correndo contra o tempo, Ravi. Meu arroz. Ih, meu arroz. Pegou uma outra bolinha pra ver se tá seco. Ainda não. Meu arroz ainda não tá bom, mas o angu tá pulando, gente. Deixa eu gravar aqui rápido, antes do vídeo acabar. Situação. Olha a cor do fogão. E ele não quer sair do meu corpo. Olha, tô babado. Tiramos da boca, menino. Já ficou pronto. Eu vou tirar a água do fogo. E vou colocar outra panela que eu vou fazer o macarrão. O angu ficou nessa textura aqui, ó. Ótimo. Cozinhou bastante. Até pôs esse aqui, ó. Ótimo. Agora eu vou fazer o macarrão. Vou pôr o tripé agora pra ter... Entendeu? No macarrão eu vou pôr gordura. Aqui no caso é óleo também, viu gente? Deixa eu tampar o... Meu arroz tá cozinhando. Deixa eu tampar o angu. Vou tampar ele, porque eu já fiz ele. Isso. Agora o macarrão. Na hora que a panela tava no fogo, eu ia começar a gravar pra vocês. O meu telefone bugou. O telefone trava. Ou aí a panela tava queimando e eu tive que fazer o trem. Terminar a comida. O que que eu pus aqui, ó? No macarrão eu pus o corante, o sal e o macarrão e a água. Agora eu vou deixar cozinhar. O angu tá pronto. Aqui eu vou fazer a carne, mas agora não. O arroz já tá cozinhando. E é isso, gente. Eu vou ter que dar uma limpa de um telefone pra coxina grava, porque senão não vai dar, não. A avita aqui que começa a cola, enfim. E é isso, gente. Já fiz o arroz, o macarrão e o angu. Falta a carne. Gente, já fiz o arroz. Ficou bem soltinho. Fiz o angu. Que assim, é uma delícia. Fiz o macarrão. Tô assim, ó. Ótimo. Agora eu coloquei a carne pra Preventar aqui, ó. Na água. Quando tiver cozida aí eu vou fritar ela Pra afogar ela, ok? Depois vai ficar faltando só a carne mesmo e o feijão. E o rápido já dormiu. Graças a Deus. Aí eu vou tirar uma coxinha junto com ele. Mas a gente tirou uma coxinha, eu tenho que fazer isso aqui no caderno. Rapidão. Pra me dormir com ele. Até a carne é gostar. Gente, a carne ficou pronta. Agora eu vou fritar ela. Vou fritar. Fritar o de que só? Pra... Pra me fazer o carro. Né, filho? Não, filho. Fala aí com seus seguidores. Não mexe. Não pode mexer, ele é doido. Agora eu vou esperar a gordura esquentar pra fritar a carne. Gente, a carne já ficou pronta, viu? Eu não vou estar fritando pra vocês, mas aqui tá uma delícia. Ela cozinhou bem cozida, que até derreteu, gente. Sério. Olha que delícia. Ficou assim, ó. Muito gostosa, viu? E é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da minha janta. E um beijão pra vocês. Bora se deliciar.